As últimas semanas de Fanny Rodrigues têm sido uma verdadeira montanha-russa de emoções. Entre guerras de ciúmes e o receio de ter lugar em risco na TVI, sem contar com os relatos de mal-estar nos bastidores do Somos Portugal. E se a relação com o Câmara Jorge Frado já era uma panela de pressão prestes a rebentar a todo momento, agora, com a presença de Catarina Miranda no programa de domingo à tarde, o namoro dos dois tem enfrentado novos desafios. No final de agosto, o casal ficou a saber que ia ser punido pela TVI devido a uma discussão por cenas de ciúmes nos bastidores do programa. Depois de Fanny não ter gostado de ver o namorado a falar com a antiga concorrente dos reality shows da TVI Big Brother e Dilema. Como que a dar resposta à recente ascensão da Ribatejana dentro da estação comandada por José Eduardo Muniz? O label portugais puxou dos galões e recordou o início da sua aventura televisiva há 13 anos, quando entrou na Casa dos Segredos. A grande oportunidade para concretizar os seus sonhos no pequeno ecrã. No mês em que está quase a estrear mais uma edição da Casa dos Segredos, celebro, eu também, o meu nascimento em televisão com esse mesmo formato. 13 anos Este mês faz dia 18, 13 anos que me dei a conhecer ao mundo. Sem filtros Sem medos e com os meus terros 19 anos Entrei com uma mala cheia de sonhos. Onde um deles se concretizou e o estou a viver, apresentar o On Somos Portugal, sublinhou Fanny Rodrigues, como que a dizer que A antiguidade ainda é um posto. Hoje é um dia feliz. Não me perguntem bem porquê, mas sinto-me super feliz. Obrigada pelo vosso eterno amor. Carinho. Obrigada por me fazerem entrar, seja em que dia for ou hora, em vossa casa. Que sorte a minha agradece, indiferente às polémicas que a têm rodeado nos últimos dias. Sous-titrage Société Radio-Canada É uma hora que se tome é quando eu. Existe o meu início, era uma vez que o dia todo era. Ele era o dia em que o dia. o dia inteiro,